Gente, eu estou literalmente tremendo ainda, a adrenalina vai lá em cima, que realmente o perigo é grande, o perigo é grande, eu tenho que tomar muito cuidado, e se resbalar, se vacilar um pouquinho, já era, você cai montanha abaixo, é assim, a caída literalmente é assustadora. Seja muito bem-vindo ao meu canal, começando aqui mais um vídeo então, hoje eu estou em Paranapiacaba, vim aqui fazer uma trilha, e agora literalmente começa o desafio, aqui termina a estrada de pedra, e aqui começa literalmente o desafio, então bora lá. Música 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 Vamos ver se eu consigo subir lá em cima, que a vista de lá deve ser incrível, vamos lá, vamos ver se eu consigo subir lá em cima. Música Música É muito íngreme isso aqui, é muito difícil subir, cuidado para não cair. Música 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 Se dá para ver, para subir aqui tem que ter um preparo físico bom, senão não consegue. Música Música Olha só, vou colocar uma corda aqui ó, que é para poder escalar ó, vamos lá então. vamos ver se eu consigo, estou com medo dessa corda arrebentar, não me parece estar muito seguro isso aqui, mas vou lá, se eu cair, se eu cair é um abraço né, olha só, olha só a caída, como é que é, não sei se dá para ver aqui, vou parar lá embaixo, bora lá, vou ver se eu consigo gravar, eu subindo, por essa corda, vamos ver se dá para gravar, não sei se vai dar não, olha só, consegui subir, aqui ó, por essa corda, eu quero ver como é que vai ser, para mim descer depois, para subir foi um sacrifício, para descer, quero ver como é que vai ser isso aqui, e olha só, tem mais uma, ixi Maria, olha só o que eu encontrei ali, olha só galera, se eu não vejo, olha, está vendo, o negócio de camatim, não sei se você sabe o que é aquilo dali, tem uma picada que nem a da abelha, é muito dolorida, então, agora ferrou, não sei o que eu faço, só sei que subir por ali não dá, ela está presa, ela está presa justamente na árvore, que tem os camatim ali, olha só ali, cheio de camatim, se eu subo ali, se eu pego nessa árvore aqui, eles me picam todo, olha só, eu vou tentar ir por esse outro caminho, olha só, chega ali em cima, ali também consegue ter uma boa vista, para ver como é que é, lá embaixo da montanha, porque aqui, já estou no topo dela, né, então, a vista aqui de cima deve ser muito linda, e como eu já estou aqui em cima, vou fazer isso, vamos lá, bora lá, tem que cuidar muito isso aqui, cara, se cair aqui, já era, bom, consegui subir aqui, depois de uma meia hora tentando, eu consegui, se não tem ideia, é quão difícil é, olha só, subir por aqui, foi muito difícil, mas a vista aqui de cima vale a pena, viu, mostrar para vocês, olha só, o desafio é grande, mas a recompensa é essa, olha isso, olha que vista, incrível, incrível, olha isso, galera, olha isso, acho que aqui é um dos picos mais altos, olha, que dá para ver tudo lá embaixo, todas as outras montanhas, você consegue ver aqui de cima? lembrando que para chegar aqui é muito perigoso, tá, é muito perigoso, muito mesmo, estou literalmente em cima da pedra, galera, olha o caminho, muito arriscado, a adrenalina está lá em cima, até agora, olha só, se vacilar e cair, olha, olha como é que, olha aqui ó, cai, aqui, olha só, vai parar lá, lá embaixo, muito perigoso, vou tentar gravar a minha descida agora, ver se consigo, agora, olha lá, agora, pelo menos é mais tranquilo, né, já estou numa parte mais segura agora, mas, vamos lá, todo cuidado é pouco, consegui um cipó aqui ó, acho que é um cipó, vou ver se eu consigo amarrar isso aqui na câmera, para mim gravar a descida, porque não tem como eu gravar descendo, depois voltar, subir para pegar a câmera, então vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, foi muito difícil, mas agora eu estou seguro, literalmente, literalmente, olha só, a aventura foi grande dessa vez, hein, a adrenalina foi lá em cima, olha só, olha só, Tchau, tchau. Olha só galera, olha o lugar que eu encontrei, olha a vista. Bom, tem um casal que estava na trilha, me falou se eu viesse por aqui, tinha duas opções ali na frente né, seguir por um lado ou pelo outro. Me falaram se eu vim por aqui, eu vou sair em umas cachoeiras. Então, vamos ver. Vamos ver essas cachoeiras. Ó, tá bem ruim de caminhar aqui, mas vamos lá. Olha só essa parte, você não consegue nem ver que é uma trilha, ó. Tá tudo fechado, ó. Não consegui nem saber se realmente é uma trilha, mas eu acredito que é sim. Vamos lá. Bom galera, estou literalmente perdido aqui dentro da mata. Eu estava seguindo um caminho, porém, eu vi que o caminho não parecia uma trilha né, mas eu acabei seguindo o caminho né. Cheguei até aqui, não dá acesso a lugar nenhum. Aí, agora, vou ver se eu consigo achar o caminho de volta né, pelo menos. Literalmente perdido. Não tem trilha nenhuma. Bom, vamos lá. Tem que abrir caminho aqui. O que não dá é para ficar perdido aqui dentro da mata né. Então, vamos abrir caminho por aqui. Caraca, hein. Onde é que eu fui me meter, hein. Caramba. Tamba. Bom, estou, estou literalmente perdido né. Não faço a mínima ideia onde que eu estou. Parece que você fica caminhando, caminhando. E fica em círculos né. Nunca tinha acontecido isso, de eu me perder, sabe. E se não acha caminho nenhum, nem o caminho da volta eu encontrei. Agora, vamos ver, vamos ver o que eu faço. Bora lá. O que não dá é para ficar desesperado né, senão é pior ainda. Bom, eu escutei um barulho de água ali embaixo. Então, se eu encontrar algum rio, alguma coisa assim, já fica mais fácil de eu me localizar. Pronto. Pronto. não é rio nada só um barulho mas acho acho que antes era um rio aqui mas secou e tá é difícil achar aqui olha só aqui ó mas para ele já acabou o que já acaba a água mas mesmo assim eu vou descer vou seguir vou abrir caminho né para ver se eu consigo chegar pelo menos no ponto de origem é onde que foi que eu me perdi vamos lá bom eu vim andando pelo lado do desse riozinho tipo um córrego aqui ó é para ver se conseguiu me achar né o problema é que você não vê trilha sabe você não vai ver caminho aí parece que você fica caminhando 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 em círculo sabe vou parar um pouco aqui pensar o que eu faço eu consigo mexer bom galera acho que eu consegui me encontrar acredito que foi aqui que eu me perdi eu acabei atravessando só que eu segui por um lugar que eu achei que tinha uma trilha né mas no final não era trilha nenhuma então aqui tá parecendo ser uma trilha né se um caminho vou seguir por ela comendo é que vai mas pelo menos já saí de dentro da 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 mata que fica muito fechada sendo consegue caminhar dentro então isso acaba sufocando sabe eu tô machucado aqui mas pelo menos encontrei vamos lá e aí pessoal não sei que é correndo ali ó são vários em ó tá aqui ó 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 acho que ele não consegue voar, tem um ali correndo bom galera, então mais uma trilha finalizada como eu não consegui acessar as cachoeiras não consegui encontrar eu percebi que eu estava andando em círculos tinha cruzado pelo mesmo lugar duas vezes então eu resolvi finalizar e como eu já estou cansado também estou um pouco machucado de ter me perdido lá dentro então eu achei melhor finalizar a trilha eu não sei o nome dessa trilha aqui mas eu sei que ela tem acesso proibido ali na frente tem uma placa dizendo acesso restrito acesso proibido fico aqui em Paranapiacaba mas só lembrando que o acesso dela é proibido como não tinha ninguém fiscalizando não tinha ninguém ali na frente eu entrei de boa é isso aí então quem gostou deixa aquele like é isso aí até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí